Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo com esse tal de Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Oh, quem é ele? Quem é ele? Quem é? Esse tal de Rock'n'Roll Uma mosca, um deserto Uma droga que passou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Ela não vem mais pra casa, doutor, ela odeia os meus vestidos Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo o sal de Rock'n'Roll Rock'n'Roll